Imagens do incêndio que destruiu materiais recicláveis em Zona Leste de Londrina. Você acompanha aquela fumaça durante a tarde na Zona Leste. Alô, bairros da região Interlagos, Marabá, Santa Fé, Monte Cristo, Morro do Carrapato, todo mundo assustado. De repente, início da tarde, uma fumaça domina a Zona Leste da cidade de Londrina. É um incêndio, um incêndio que acontece nesse local de reciclagem. Um susto grande, um prejuízo enorme. Laís Cardoso tem os detalhes. Reportagem. A fumaça preta podia ser vista de longe. As chamas se alastraram rapidamente e consumiam boa parte dos materiais recicláveis, que ficam armazenados no fundo de vale. Rapaz, coisa feia. O incêndio foi registrado aqui na rua José Ferreira da Silva, no Jardim Monte Cristo, Zona Leste de Londrina. Os moradores ouviram um estouro e, quando saíram de casa, já perceberam as chamas. A vizinhança se juntou na tentativa de combater o fogo até a chegada do corpo de bombeiros. Todo mundo ficou preocupado, daí todo mundo começou a sair correndo, entrar em desespero, começando a chorar por causa das casas aqui, que é muitas casinhas de madeira aqui. Cinco meses de trabalho destruídos em 40 minutos. Foi assim que Ana Cláudia, dona do barracão, resumiu tudo o que aconteceu por aqui. A gente ainda estava no almoço, nós voltamos uma e meia para trabalhar, e a menina aqui trabalha comigo, não tinha vindo ainda. Aí meu irmão gritou, ai, estou pegando fogo. Quando nós saímos, já estava bem avançado o fogo já, chamamos o bombeiro, mas aí quando ele já chegou, já tinha queimado tudo já. O fogo, nesse calor, é muito rápido demais, né? Além do material reciclável perdido, uma caminhonete que Ana Cláudia usava para trabalhar e o carro do irmão dela também foram destruídos pelo fogo. Ah, fora assim a minha caminhoneta de serviço que eu uso para trabalhar na reciclagem, ainda queimou o carro do rapaz, do meu irmão que é dele, né? Do ferro velho dele, já não é meu, também que vou ter que pagar também, né? Mesmo que seja, querendo ou não, vou ter que pagar esse prejuízo também, né? Só se Deus tocar que ele não cobrar, né? Por se tratar de material inflamável, o corpo de bombeiros tinha dificuldade para combater o incêndio. Dois caminhões foram utilizados no trabalho, que não tinha hora para terminar. Para Ana Cláudia, o que resta agora é recomeçar. Além do trabalho de você buscar, da rua, a pessoa reciclar, ainda tem o trabalho de você prensar, e daí tudo queimado, não é fácil. Eu estou me segurando, meu marido está mais nervoso do que eu. O importante é a vida, né? Não aconteceu nada, mas são bens materiais mesmo. É, o nosso povo, né? O brasileiro tem um poder, assim, de se reerguer, que é absurdo, né? Você vê a fala final dela, você vê a entrevista, o importante mais é a vida. Olha a situação que ela está passando, o prejuízo, prejuízo de mais de 30 mil reais, dinheiro do carro que atingiu, dinheiro de dias e dias de luta de trabalho para conseguir juntar o reciclável. Você sabe quanto se paga hoje no preço de plástico, no preço de vidro, no preço de metal? É muito baixo, é muito tempo de trabalho para conseguir ter um tanto de lucro. E tudo se perde em segundos, não é? Por conta desse incêndio. Que tristeza, né? Que tristeza. Mas ela vai se reerguer, não tenho dúvida disso. Pela força ali, no final da entrevista, não tenho dúvida que vai conseguir tocar a vida. E se você quiser entrar em contato com o pessoal para ajudar, fica aí com certeza a dica para a gente conseguir realmente ajudar essa família.